Sucesso incontestável na telinha não tardou para os Cavaleiros do Zodíaco também chegarem na telona. A Batalha de Abel estreou no circuitão do Piniquim em 14 de Julho de 1995. Na película, Abel, irmão de Atena, volta para se vingar. Saori, a líder dos Cavaleiros, tenta deter esta nova ameaça, mas os leais seguidores de Atena, acabam entrando em combate, numa incessante batalha pelo futuro da humanidade. Até então, essa não foi a melhor animação japonesa A passar nos cinemas do Brasil Mas a dublagem, com o mesmo elenco da série televisiva Garantiu a alegria da garotada Tornando o filme um grande sucesso E uma memória nostálgica Daqueles que viveu um boom de Cavaleiros do Zodíaco 20 anos atrás